Você sabia que a mãe narcisista detesta o tédio e ama, adora o caos? Entenda nesse vídeo alguns motivos que fazem com que os narcisistas sejam verdadeiros tratores de destruição onde passam. Sempre caos, sempre dramas, sempre brigas e querem arrastar você, né, que é a vítima aí, pra esse emaranhado, sem fim, sem fim, como um poço sem fundo de bagunça e destruição, brigas, confronto, guerra, assim são os narcisistas. E por que eles detestam o tédio? O que o tédio traz ali pro narcisista? Bem-vindo ao meu canal, eu sou Virginia Cozzi, sou psicanalista clínica, aqui eu falo sobre mães narcisistas, sobre o narcisismo. Se você quer apoiar o meu trabalho de forma gratuita, você clica aí em curtir. Curta, compartilhe, deixe um comentário, nem que seja um coraçãozinho, isso ajuda a divulgar o meu trabalho e eu desde já agradeço. Se você não é inscrito, lembra de ativar o sininho. Virginia, não tô recebendo notificação, confirma se você está inscrito, se você ativou o sininho e confirma também se você tá interagindo, tá curtindo, tá compartilhando, tá comentando. O YouTube precisa saber que você tem interesse nos conteúdos aqui do canal pra ele mostrar os vídeos aí pra você. Não basta só estar inscrito, apesar de ser importante também. Gente, narcisistas detestam o tédio e amam, adoram o caos pelo enorme vazio existencial. Todo narcisista tem vazio existencial. Então, por terem e odiarem esse vazio existencial e quando eles entram em contato com o silêncio, com o início de uma paz, né, eles identificam como tédio, como chatice, como mesmice, como tranquilidade. E eles não sabem lidar com a tranquilidade porque viveram o caos lá na infância, segundo a psicanálise, né, eu falo um pouquinho da visão da psicanálise. Segundo a psicanálise, sim, eles viveram algo na infância, estão presos em uma fase da infância onde eles viveram o caos e o drama. Então, eles não querem entrar em contato com essa fase da vida deles e eles não querem encontrar com o self verdadeiro deles, que é um self grandioso. Um self grandioso não, um self reduzido, pequeno, devido ao que passaram lá atrás na infância. E o self que eles vivem é o self grandioso, que é o self falso. Então, quando eles entram em contato com eles mesmos através da tranquilidade, do silêncio, do ócio, isso incomoda porque remete a uma tranquilidade da qual eles não foram acostumados porque viveram o caos na infância e também porque eles encontram um resquício ali com a verdadeira face deles e eles evitam a todo custo porque vivem em um mundo fantasioso que nós brincamos de Narciolândia, é lá que eles se escondem e é lá também onde os narcisistas têm esse self grandioso e falso. Por isso eu detesto, né? Então, o que eles fazem para poder preencher esse vazio existencial, fugir da tranquilidade do ócio para não encontrarem com eles mesmos? Primeiro, gastam tempo correndo atrás de capangas. Quem são os capangas dos narcisistas? Os macacos voadores. Esses são os capangas dos narcisistas. Então, a sua mãe narcisista perde o tempo dela correndo atrás de conquistar pessoas. E se a sua mãe, que você acha que é narcisista, não tem esse padrão de ficar correndo atrás dos outros, de ficar angariando fãs, pessoas que defendem ela, que fazem favores para elas, que estão ali sempre lambendo as botas dela como bons puxa-sacos, e a sua mãe é desprovida de empatia e é mais solitária, você tem histórico de agressão física, cuidado, ela pode ser psicopata e não narcisista, porque um narcisista puramente narcisista, ele vai atrás desses fãs, ele perde seu tempo conquistando as pessoas. Muitas vezes com dinheiro, com favores, ficando com alguém no hospital, fazendo amizade, sendo gentil com essa pessoa, sendo agradável, mostrando ser de confiança. Os narcisistas, quando querem angariar fãs, angariar recrutas, compassas ou capangas, eles são muito gentis, por vezes até dóceis, por vezes dão muitos presentes, fazem muitos favores. Então, primeiro, eles passam muito tempo correndo atrás dos capangas, e isso demanda tempo e é uma forma de ocupar seu vazio existencial. Segundo, provocando a vítima, falando mal da vítima, triangulando com outras pessoas para ficar como a vítima, e a vítima, o filho ou a filha, ficar com a pessoa errada da história. Então, elas perdem muito tempo confabulando, criando estratégias maldosas e perversas na mente delas para ir atrás ali de destruir esse filho. Terceiro, fofocar. Fofocar é o principal passatempo da mãe narcisista. Não conheço nenhum caso de uma mãe narcisista que não seja fofoqueira. Elas passam de dia, de noite, de tarde, fofocando. Adoram fofocar. Então, esse é o esporte favorito da mãe narcisista. É a fofoca. Quarto, criticar as pessoas. Também é outro passatempo da mãe narcisista. É uma forma de ocupar o seu vazio existencial. Porque quando eu olho para o outro, eu não olho para mim, né? Eu não olho para os meus erros, eu não olho para o meu self falso. Eu estou ocupada em ficar criticando o outro. E quinto, atitudes desonestas. Muitas vezes elas cometem crimes que não são pegas, né? Que são crimes mais fáceis de você não ser pego aí no mundo da maldade. Elas têm atitudes desonestas, fazendo algo errado lá no trabalho. Maracutaia, que elas gostam. Ficam perdendo tempo e ocupando esse vazio existencial, fazendo maracutaia, fazendo coisa errada. Então, como eu sempre digo, né? A criatividade para a maldade deles é enorme. Então, por isso, na hora de preencher o vazio existencial, tem muitas formas, né? Deixem nos comentários como a sua mãe narcisista ocupa o vazio existencial dela. Ela faz isso ou faz outras coisas? Talvez tenha alguma coisa diferente aqui do que eu falei. Deixem nos comentários que pode ajudar alguém. Mas eu acho, tenho certeza não, eu acho que vocês vão responder que elas passam muito tempo recrutando, conquistando pessoas. Se de fato é só narcisista essa mãe, se não é psicopata também. E, obviamente, infelizando você que é a vítima, que seria o segundo, né? Provocando e criando caos e drama. Então, se tratando de narcisista, sempre terá caos e drama. Sempre terá desafiência. Sempre vai ter triangulação. Sempre ela vai plantar uma sementinha na cabeça de alguém, falar mal da vítima e ficar sentando, vendo ali o combate. Porque essa é a natureza do narcisista. É uma natureza perversa, né? A Virgínia, caramba, que vida, hein? Puxa vida. Não queria que acontecesse isso com a minha mãe. Eu também não, queridos. Só que, infelizmente, eu e você não conseguimos salvar essa pessoa narcisista. Porque não tem cura. Ah, Virgínia, pra Jesus tem cura. Esse vídeo, esse canal não é sobre crença religiosa. Também, o cristianismo é a minha crença, mas nem por isso, gente, eu vou aqui dizer que será curado. Porque a ciência diz o contrário. E pra você, né, que talvez tenha essa crença religiosa de que Jesus pode curar, Jesus só cura aqueles que querem ser curados, né? Quando Jesus cura o homem na maca, né? Ele fala, pega sua maca e ande. Tem que querer. Narcisista não quer ser curado. Sabe por quê, gente? Porque eles gostam de ser maus. Eles se identificam com a maldade. Pra você ser curado e receber essa benção, falando aqui um pouco pra esse público que me segue, que tem a mesma fé que eu no cristianismo, não tem como, gente. Não, a salvação é individual. Não é necessário o perdão. Não é necessário a pessoa se arrepender. E eles não se arrependem. Não se arrependem. Não fique preso à esperança de que vai acontecer um milagre e será curado. Não. Enquanto você fica esperando o milagre acontecer, você que tá adoecendo mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, muitas vezes até fisicamente. Se afaste, se afaste. Desculpa eu entrar aqui na questão da religião, gente. Mas em alguns momentos, pede. Por que que pede? Porque nosso país é um país religioso. Um país majoritariamente cristão, né? Muitos sobreviventes sofrem com isso. De acharem que estão fazendo algo errado por se afastarem. De acharem que podem salvar, através da fé, a pessoa narcisista. Mas esse vídeo é pra te dizer que eles detestam a paz, detestam a tranquilidade. Jesus é o príncipe da paz. Eles gostam do caos, do drama, da confusão. Isso não tem nada a ver com Deus. E pra ser salvo, precisa o que primeiro? Se arrepender, né? E querer mudança. Sua mãe narcisista não quer mudança. Não quer, tá bom? Espero que tenha te ajudado um pouquinho. Deixe aí nos comentários, eu te ajudei um pouquinho. E você que é sobrevivente e quer se inscrever no meu curso Como Superar Mães Narcisistas, está com vagas abertas. Clica aqui, ó, no primeiro link. Ou no primeiro comentário fixado, 12 vezes sem juros. Aproveite essa oportunidade. A hora de reconstrução é agora. Ao invés de ficar criando falsas esperanças, esperando água amarga, jorrar água doce, vem pro curso Como Superar Mães Narcisistas e coloca o foco em você, que é onde o seu foco tem que estar. Em você. Coloca toda a esperança que você tem dentro do seu peito, na sua melhora, na sua recuperação. E eu estou aqui pra te ajudar nesse processo. Se inscreva no curso que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E apoie o canal compartilhando e curtindo esse vídeo. Muito obrigada pela audiência. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.